Olá, players! Eu sou o Matheus e você está no Se Joga no Jogo! E galera, não se fala mais nada no mundo do DC que não seja a provável saída do Henry Cavill do papel de Superman. Se você cai de paraquedas aqui e não sabe que bicho que é que tá pegando, é o seguinte. No filme do Shazam, a galera resolveu chamar o Henry Cavill pra fazer o Superman e aparecer 3 minutinhos lá no filme. Aparece rapidinho lá, vai lá, faz uma coisinha lá engraçadinha e tá tudo bem. Henry Cavill não quis, não porque ele não queria realmente, mas porque ele estava entretido com as gravações de The Witcher, a nova série da Netflix. Houve então um desentendimento e há rumores de que Henry Cavill não será mais o Superman. Algumas fontes dizem que foi por causa de cachê, outras por causa de agenda, mas o que roga de verdade é que Henry Cavill pode não ser mais o Azuzão. E aí você pensa assim, ah, tudo bem, já que time que não está ganhando, talvez tenha que se mexer. Bom, não é bem assim, meus queridos jogadores de Fortnite. O problema aqui é que Henry Cavill, apesar de ser um ator bem mediano, ele interpreta o Superman, que é um dos pilares da história da DC. É só o super-herói mais famoso do mundo. Então não se mexe no Superman com tanta facilidade. E ele foi o primeiro herói apresentado no mundo da DC dessa nova geração. Por efeito de comparação, quando nós olhamos lá para a Marvel, o primeiro super-herói apresentado dessa nova geração foi só o Homem de Ferro. Eu sei que comparações como essas são um pouco mais complicadas, mas aqui é só para vocês terem uma noção de quão importante é este super-herói para a DC. E o que isso representa? Bom, meus queridos, isso garante, carimba e assina no cartório a incompetência que a DC está tendo com este mundo cinematográfico. Porque se você parar para pensar, nunca que Robert Downey Jr. iria falar que não quer mais fazer o Homem de Ferro. Isso mostra uma fraqueza do sistema e, consequentemente, um efeito dominó. Porque se Henry Cavill cair, certamente Ben Affleck sai logo em seguida. Apesar da gente não gostar muito do Ben Affleck como o Batman, isso realmente vai causar um certo ovoroço no mundo da DC. Quais são as alternativas da DC, então, se isto acontecer? Bom, a primeira alternativa e a mais lógica é simplesmente trocar o ator e fingir que nada aconteceu. É a mais sensata, porém, não é tão simples assim. O Superman é o personagem principal. Não é como, por exemplo, lá no Homem de Ferro 1 e no Homem de Ferro 2, onde se trocaram o War Machine e quase ninguém percebeu. A alternativa 2 seria resetar totalmente o projeto da DC, não lançar mais nada, deixar tudo quieto, esperar aí 5 ou 6 anos e recomeçar tudo novamente. Ou seja, um reboot. Creio eu que isso não deva acontecer, porque eles já têm Mulher Maravilha 2, Aquaman e Shazam para serem lançados. Então, isso vai causar um transtorno muito grande e não penso que seja a alternativa que eles irão adotar. Principalmente por causa do trunfo Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha tem dado certo, então eles não vão querer largar isso, já que até então é o único projeto 100% correto. Outra alternativa é eles pegarem e inventarem algum Superman completamente novo, vindo de, sei lá, um mundo paralelo, terceira dimensão, viajando tempo, sei lá, alguma coisa mirabolosa. Mas isso não é tão fácil, eles vão precisar de simplesmente os melhores uteristas do mundo para pelo menos deixar ali enfeitado de que a mudança não foi porque o ator quis sair, quando todo mundo sabe que foi exatamente por isso. Mas então, afinal de contas, quem está errado na história? É um pouco difícil afirmar de quem que é o erro, porque nós não temos todos os fatos completos, são só rumores, boatos, fofocas e tudo mais. Mas uma coisa é fato, quando você tem uma briga entre um ator e uma grande produtora, a corda mais fraca sempre é a do ator. E isso não está acontecendo. O que comprova que realmente a DC está fraca. O ator está com a faca e com o queijo na mão. É diferente, por exemplo, lá no Transformers 3, onde nós não tivemos mais a Megan Fox, que a Megan Fox brigou ali com a direção e tudo mais, tiraram ela e simplesmente ela não virou mais a mocinha do filme. Neste caso, nós estamos falando do Superman. É um buraco muito, 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 muito mais fundo. Mas, ao que está dando a entender, é que a Warner e a DC tomaram, sim, decisões erradas com relação ao Superman. Porque a verdade é, o Henry Cavill gosta de ser o Superman. Ele não quer deixar de ser o Superman. Ele está brigando justamente pelo contrário, porque eles estão deixando o Superman na geladeira. E isso não se faz. Não é a mesma situação, por exemplo, lá do Homem-Aranha, onde Tom Maguire não queria mais ser o Homem-Aranha. Ele quer ser o Superman. E a DC está deixando o Superman de lado. E quando nós olhamos lá novamente para a concorrente Marvel, o que aconteceu com Homem-de-Ferro, Capitão América e Thor foi que eles nunca mais pararam de fazer filme. Foi Homem-de-Ferro 1, 2, 3, o filme do Homem-Aranha, os Avengers 1, 2, 3, o Capitão América, Guerra Civil. No Capitão América teve 1, 2, Guerra Civil, Avengers. No Thor teve Thor 1, 2, Ragnarok. Ou seja, eles não param de fazer filme. E quando você olha até mesmo para dentro da DC, a Mulher-Maravilha tem aí se destacado mais. Foi Mulher-Maravilha 1, já estão fazendo Mulher-Maravilha 2, ela já apareceu em Batman vs. Superman, ela apareceu na Liga da Justiça. E o Superman, por enquanto, teve aí 3 filmes, sendo que só um dele foi solo. E quando você tem o personagem mais famoso num dos quadrinhos, você simplesmente não deixa ele sem fazer filme. Você faz filme aí um atrás do outro, inventando história. O cara só foi olhar para The Witcher para fazer uma série, porque ele estava parado. E isso é tudo que nós sabemos até então. Esta é a minha visão sobre o assunto. Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal, dê o likezinho e coloquem nos comentários o que você pensa sobre esta briga de cachorro grande. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.